E aí galera, beleza? Nando da Bajara na parada, uma camisa nova. Ui, o Mega Kava me deu. Vó, te amo muito, vó. Dona Maria, voltei pra casa, tadinha. Queria ficar mais tempo lá na vó, mas não deu, né? Temos que viver a vida. E já que o computador tá estragado, não tá pegando ainda. Vou ver se eu falo com um amigo meu, o Dylan Luiz Felipe, pra ajudar mais uma olhada. E aí assim que eu voltar rumo ao PC, eu volto a fazer as lives, tá gente? Mas bom, queria falar pra vocês o seguinte, hoje eu vou fazer mais um vlogzinho na rua. E vamos mostrar pra vocês o Centrinho de São José, onde fui várias vezes com o pai. Tadinho, quando o pai tava vivo, ele mostrou os locais lá. Eu quero mostrar pra vocês o Centrinho de São José, que é muito legal, muito legal. Tem umas pracinhas massa, sábado de manhã da feirinha, mas não sei se eu vou sábado de manhã, né? Daí é uma tarde. E tem as praias, tem uns lugarzinhas massa também. Espero que goste. Se eu chorar, eu vou ir no caminho, é por causa que muita coisa eu lembrei do pai, velho. Tipo, o pai me ia comigo lá, era muito legal, velho. O pai também se tornou lá também no mar. Sinto volta abaixo dele, tadinho. Da vó também, cara. A vó, fiquei um tempo na minha vó, voltei pra casa, só que aqui em casa não é a mesma coisa, velho. Aqui eu tô meio desanimado ainda. Tomara o vlog melhora, né? Na vó, outra coisa é totalmente diferente, pô. Só que o pai faleceu também, tadinho. Meu pai faleceu, daí eu tô triste pra caramba ainda, depressivo, chorando. Voltei aqui pra casa, lembro muito dele, choro pra caralho. Lá na vó tinha a companhia da vó, do Geiso, do Charles, da Michelle, do Betinho. Todo mundo lá era de boa, era tranquilo lá, todo mundo se ajudava, era legal. Daí vem pra cá, daí fica, a gente fica lembrando do pai, chora pra caramba. Espero que eu logo arrume o emprego, né? Melhor as coisas, volto pra academia. E também fazia as lives também, né? E a pessoa, alguém, uma namorada, ia culpar a cabeça com alguma coisa, tem que ser, né, velho? Ó o Chiquinho ali, ó. Não tá aqui mais, saiu. Vamos ver cadê a duplinha. Filó também na ração, ó. É, apapou tudo. O Chiquinho sumiu, né? Né, Chiquinho? Dá um oi pra galera. Oi! É isso aí, partiu o rolê. Tá mais gravando uma coisa, né? Tá legal aqui, tá? Deixa eu filmar um pouquinho só. Dá um Natal. A gente também é legalzinha, ó, do lacre, ó. Do lacrezinha aqui, gente, ó, pra gravar uma cadeira de rota. Legal, né, gente? Legal. Então vamos dar o lacrezinho aí, gente, ó. Vamos dar aqui no shopping, ó. Troca de cadeira de roda. Então, galera, cortei caminho aqui. Chegar mais rápido lá. Dei uma volta no shopping. Quer ver alguma coisa? Vamos aqui na rua, aqui um pouco. Nosso objetivo. Lá no Centro de São José. Tá anoitecendo. Mas vamos dar rodazinha, né, gente? Melhor até. Gostar pra vocês. À noite é lugar legal também. Vamos lá pra praia. Essa mesa é massa, né? Tenta vez eu faço mais vlog pra vocês, né, gente? Tamo aqui cortando caminho pro ordenar, beleza. Lugar muito bom também. E é isso aí, ó. Cortando caminho aqui pra um bequinho aqui, ó. Que massa, mano, olha lá, gente, ó. Lá é praia comprida, eu mostrei pra vocês. Lá no vlog indo pra avó. Mas eu vou fazer um vlogzinho melhor. Só mostrando a praia comprida, só. Ali temos o Bistec, ó. Temos o Bistec. Tem que ficar de olho pra ver não tá vendo carro, né? Legal. Tem que ficar de olho aqui. Olha como é que é lá, ó. Tudo casa. Pra não ir pra casa, eu vou pro lado do mar. Grafite aqui é muito massa, aqui os grafites. Tô fazendo vlogzinha pra vocês aí, ó. Vou mostrar um pouco aqui. Mandava muito aqui pra lá no mercado, velho. Cortar caminho aqui. Olha o cavalinho ali, gente. Olha o general aí, ó. O general dos Game X. O general tá mais pra burro do que o cavalo. Vamos aí, general. Porra, chegamos finalmente, caralho. Aqui tá no Marialta aqui, gente, ó. Aqui é um clube de dança. Onde o pai ia muito aqui. Quando o pai tava vivo, tadinho. Uma vez eu vi o cover aqui dos Beatles. Eu coloquei no clube Marialta. Eu coloquei e foi no YouTube. Quer dizer, no Facebook. Se alguém saber como é que baixa o vídeo do Facebook pra colocar no YouTube, mano. Vou fazer isso. Aqui é o caminho pra ir pro Centrinho Histórico de São José. E vamos lá, então. Depois de duas horas, finalmente chegamos. Não, brinca. Tô brigando, pô. Depois de meia hora, quase. Ou dez minutos, no meu caso. Que é uma onda rápida pra caralho. Olha o clube Marialta, ó. Aqui só dá velho, gente. Como é fazer o quê, né? Que essa pandemia tá fechado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar o Centrinho de São José pra vocês. E depois eu vou ver se eu mostro a praia. Tá nublar do tempo? Não sei se vai chover, mano. Se chover, faço vlog na chuva mesmo. Tô nem aí. E vamos lá, então. Tô falando um pouco mais alto. Porque é muito ruim gravar com fone. E segurar o fone e ouvir ao mesmo tempo. Aqui antes era uma brigada de bombeiro. Quer dizer, ainda é, ó. Corpo de bombeiros, ó. Massa pra caramba. Dia de semana aqui. Um monte de caminhão de bombeiro aqui. Olha lá em cima que massa, ó. Essas buzinas aqui, porque é época de eleição, né, gente? Daí o povo tá fazendo barulho e tudo. O povo quer voto, né? Promete as porras todas. Olha lá, no canto lá, ó. O povo promete, promete tudo, os políticos. E não cumpre merda nenhuma. Político ladrão, porrada é a solução. É mesmo. Olha a propaganda aqui, ó. Facioli motos. Vem aqui arrumar sua moto. Reparo de moto, shoppings de moto. Vem aqui. Taurus. Esse Taurus aqui, eu sempre que vim com o pai. Olha o passarinho bonitinho ali em cima, ó. Casa massa, velho. Aqui as casas do top. Opa, calma. Onde é que eu tô indo? Olha a cunha massazista. Ui. Negócio é outro tipo de massage. Ah, é house. Ah, legal, ó. Legal, né, gente? Parece tipo uma casa de bruxa. Ali, se não me engano, é tipo um macebo. Que vende... Essas coisas usadas. CD usado, disco usado. Mangá. Jogo. Mas já que eu tô indo domingo aqui, né, mano? Tá tudo fechado. É que dia de semana aqui é muito movimentado, mano. Dá saco como é, né? Mais perigoso até. Domingo aqui é mais calmo até. Vamos lá, então. Aqui é o Centro Médio São José, ó. Isso aqui tem que ter dinheiro, né? Se mede. Ali, ó. Câmara Vereadores. Cemitério e Prefeitura. Aqui é tudo Centro São José, mano. Então, vamos pra lá, né? O pai gostava de vir pra cá. Tadinho. Ele falava que sábado de manhã tinha feirinha. Quando não tinha pandemia, mano. Tinha uma feirinha aqui. Boi de mamão. Era legalzinho. Pena que essa pandemia não teve mais. Aqui é caminho pra ir pra praia. Rua Getúlio Vargas. Conhecida pra caralho, ó. Olha o mal lá, ó. Pra quem é essa que São José não tem praia, mano? Se fodeu. Se MC se ferrou e se der mal, hein? São José tem muita praia bonita, velho. Palhoça. Quero ver se eu mostro pra vocês. Já que a Carol era de lá. Ela, a minha ex-namorada. Me mostrou umas praia massa. Devo ver se eu faço uns vlogzinhos indo lá. O que vocês acham? Mostrar a praia pra vocês. Locação aqui, ó. De eventos. Cineplay. Tem cinema no shopping, mas aqui tem cinema aqui, ó. Cineplay, ó. Cineplay aí, ó. Por causa dessa pandemia tá fechado, ó. Mas é massa. Atravessar a rua. É, vou morrer. Eu vou morrer, caralho. O diabo, eu vou morrer. Ué, amigo. Cineplay, ó. Que é mais que é massa o lugar. Ah, restaurante, cara. Achei que era... O diabo, quase caí. Quase caí, viu? A vida tentou me derrubar. Mas eu já tava na merda. E eu tava no chão. Ah, tipo restaurante, ó. Restaurante e jogo. Ah, pra tu comer. Que coisa. Cara, aqui, ó. Tá bem acabadinho aqui, mano. Tem que cortar esse matagal aqui, velho. Ó. Vou vazar daqui, porque vai que tem um cracudo aqui. Um pôster ali, ó. Quem quiser pegar o pôster ali. Deixa o likezinho aí, porque eu tô correndo de risco de vida, mano. Legal, né? Cineplay. Marmita, 10 reais. Hambúrguer, 10 reais. Quem vai gostar de hambúrguer é o João Pedro, né? O John Totter. Que adora marmita, né? Cineplay, ó. Não sei porque o horário tá fechado, por causa da pandemia mesmo, ó. Cineplay, burgers, porções e jogos. Venha sexta-feira. Das 7 às 2 da manhã. Domingo, feriado. Das 7 às 2. Ah, então ainda vai abrir, eu acho. Mas com pouca gente. Fazendo propaganda pros caras aí, ó. Vê se me paguem. Aqui é tudo prédio inicial, ó. Os playboy, vem tudo aqui. Mas é nóis é nos do gueto, né, mano? Pet Shop, banho em torno ali no canto. Ai, ai. Como falar, cansa, mano. Bem, bem sugado. Sossegadinho aqui, cara. Domingo, pouca gente. Ainda mais o tempo desse, né, mano? Eu sempre quis gravar aqui. Até o pai falou, Nando, vai no Citrin, São José, que é legal. Tu vai gostar. Não é que é bom mesmo? Só sei que depois que o pai faleceu, velho. Eu comecei a tentar gravar mais as coisas pra vocês aí, ó. Fazer mais vlog. Então, gente, me dê ideia pra gravar vídeo. Ó que massa, ó lá. Indo pro mar, essa rua. Primeiro eu vou mostrar o centro histórico de São José pra vocês. Depois eu vou mostrar o mar. Eu tenho que, gentilmente, comprar uma câmera, velho. Pra fazer vlog. Bem mais. Posto aqui, ó. Marquinhos, São José. Eu tenho que, gentilmente, comprar uma câmera, mano. Celular é muito riscado gravar na rua vlog, né? Com uma câmera é melhor, mano. Com uma câmera eu pego no PC, edito. E quem vai querer roubar uma câmera, né, mano? Os drogados pra comprar droga? Ah, vá. Sério? Não me desliga. Ó, o circuito peço. Aqui. Foi mais nessas ruas aqui que eu fui com o Lixo Felipe. E com a irmã dele, que é outras gatas. Que eu tava afim. Ah, mas você não vem ao caso. Tava eu e ele e a irmã dele. Eu fui tentar pressionar a gatinha. Não, vou pegar meu skate. Vou descer a ladeira aqui. Que a gata vai ficar pressionada. Pra quê? No momento que eu caí, ralei o joelho. Daí a guria sorriu só. Tá uma trouxa. Olha, tá tendo solzinho aqui, ó. Numa casa dessas casas, ó. Sai bateria aqui, ó. Massa, massa. Isso aqui é legal pra fazer tipo um... Um pubzinho aqui, mano. Vai ser legal. O cara lá tá tomando bateria, mano. Top, top. Tomara que não dê direito a tarau, né, querido? Olha. Chicão. Salão pet. Legal ou não? Ah, não, amicão. Anicão, quer dizer. Sistema leve e traz. Cara, começou no alfabeto. Ah, porra. Nós estamos indo na ponta de baixo, cara. Tem a ponta de baixo. Cachorro inteligente, mano. Falando com ele sobre política e economia. Ele disse que o Brasil tá uma droga. Tá mesmo. Respondeu dizendo que sim. Eu falo cachorrinhos. Aqui, quando eu vim pro correio aqui, mano. Tinha um cachorrinho aqui. Eu fazia carinho nele. Tadinho. Gostava de mim. Não tá aqui mais. Se quiser, eu mostro a palhaça pra vocês, tá, gente? Palhaça pra vocês aí. Lá. Olha a banana branca. Vai com a turra. Nem sei. Palhaça onde a Carol morava, que tem muita praia. Até ela falava pra eu fazer uns vlogs lá. Vê se eu vou lá pra só fazer vlog. Ó o marzinho aí, ó. Se quiser, eu faço mais vlogs pra vocês, gente. Então deixa aqui. Bota dedo no like aí. Se inscreve no canal pra ajudar nós. Ah, tá. Ó, o correio era por aqui, mano. Eu vim em 2007 aqui. No correio. Pegar as cartas que não chegavam em casa. É uma coisinha rústica portuguesa. É, bota. Essas casas aqui, todo mundo nesse estilo, ó. Aquele tempo eu é formatura. Eu tava me formando na escola. Aqui tem tipo um AA. Um lugar pra pessoal se internar. O pai tava internado, tadinho. Dele ficou um pouco ausente. Mas eu não quero falar sobre isso. O pai tá descansando no céu agora. Não tá mais sofrendo na terra, tadinho. Pai, eu te amo e me perdoa, meu pai. Pagamentação asfáltica do trecho. Beleza. Algumas coisas aqui, ó. Ó como é que são as casas aqui, mano. Tudo estilo português, né? Bem legal. Vou mostrar o que der aqui, né, mano. Celular tá em 90%. Só que... Gravação como coisa pra caralho, mano. Aqui a escola. Se eu não me engano, aqui tem um cine aqui. Sindicato pra... Tentar trabalhar, mano. Se eu não me engano, aqui ou outra rua. Vai deixar de tentar botar currículo pra trabalhar. Era aqui que eu ia vir uma vez aqui com o pai, mano. O pai ia me trazer pra cá. Aqui a loja de doce, ó. Da dona Nina. Só que tá fechado. Essa pandemia ainda mais no domingo, né, mano? Vamos lá, então. Divino Gourmet. Café Gourmet. Gravando vlogzinha. Tiazinha minha linda aí. É normal. Já deixa likezinha aí, tia. Aquela pra cima que nós viés ali, ó. Que onde tem... Tinha sábado. Era... Era... Que que é mesmo? Ah, uma feirinha. Ó, loja de discos aqui, ó, gente, ó. Massa essa lojinha, velho. Quem curte disco aí, ó. LP, ó. Terça, sexta-feira. Uma e meia, sete, ó. Sábado, das dez às uma da manhã. Porra, até uma da manhã. Não, até dez às dez da noite, ou sete, eu acho. Tá fechado, ó. Tem que vir máscara pra aqui, ó. Tem CD, DVD, LP. Camiseta, acessórios, decoração, ó. Quem curte o rockzinho, ó. Vem aqui, ó. Tuma do foró, ó. Pô, cara, eu vou vir aqui. Só pra ver. Picozinho, massa, né? Roste, scout. Tem que curtir o rockzinho também, né, Roste? Tu vai gostar daqui, meu irmão. Um salve pro nosso amigo Roste. Skelta. Ó, como é que é lindo aqui, velho. Se eu não me engano, pra lá, tem um teatro municipal até. É, aqui tem teatro, velho. Só que, problema, que essa pandemia tá fechada. Aí, ó. Como é que ela é legal aqui, velho, ó. Cetrine, história de São José, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer tipo um zerinho aqui, ó. Tipo, eu vou entrar aqui, vou vir pra cá, aqui, 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 ó. Você chega lá. E depois ir na praia. Vocês querem ver praia, né? Então, vamos lá. Vamos lá, então, mostrar pra vocês os caminhos aí, ó. Vem aqui, gente. Vem aqui. Fim de semana, dia de semana, que vocês vão ver aqui, que é bem legal, velho. Vocês vão gostar daqui. Pra quem quer morar pra cá, velho. Recomendo, hein. Aqui, mano. Cetrine, só que São José é muito bom, velho. Só que essa pandemia aqui tem coisa tudo fechada. Ainda mais domingo ainda. Mas aproveite, gente. Essa casa aqui é toda casa soriana. Os portugueses. Que vieram pra cá, mano. Conduzaram aqui tudo. O povo fala que mora pra cá. São José, o Floripa. Tem o sotaque meio colando, né. Vamos aqui na pracinha, então, mano. Mostrar um pouco a pracinha pra vocês aqui, ó. Bora lá. Como é que é bonito aqui, mano. Passear com o cachorro aqui, ó. Se vocês verem caminhar aqui pra ler um livro. Bem legal aqui, ó. Aqui antigamente era tudo mar, velho. Aterraram aqui e tá assim, ó. A igreja aqui, que bonita, ó. Legal aqui, né, mano. Aqui que tinha... Eu falava aqui sábado. Tinha uma boa de mamão aqui, mano. O pessoal aqui vinha pra pracinha. Tinha mais feirinha aqui, mano. Era bem legal pra cá. Ó. Que lugar bonito, ó. Bem legal aqui. Vamos ver as estátuas, né. Já que o pessoal quer ver um pouco de estátuas, né, mano. Conhecer esse pessoal aqui, ó. Isso aqui é o doutor Romero de Miranda, ó. Gomes. Quem quiser ler, eu vou pausar, né. Pra não ficar tão chato. Ficar lendo ainda. Dê uma olhada e pausa aí, ó. Tentar fazer mais vlogzinhos. Seria bom se vinha aqui dia de semana. Com sol. Bem bonito, mano. O povo catarinense aí, ó. Isso aí, quem você pensou aqui, amigo, eu nem sei. É o Don Jaime. Porque com essa área aqui, mais que eu, o Mezenga, né. Mas o Mezenga, se eu fosse gravar, ele não ia gostar muito. Daí, mas vale vir sozinho. Do que eu morro acompanhado, né, mano. Porque tem coisa aqui pra fazer. Tem que ser sozinho, até. Vamos lá, então. Conhecer mais pra cá. Como eu falei, eu ia dar um círculo aqui. Fazer uma volta aqui. Então, galerinha, deixa um like pra nós aí, mano. Se inscreve no canal. Isso aqui é igreja. Quem quer fazer catequese. E isso aí. Aqui é um lugar bonito, mano. Lá pra 2008, quando eu criei o canal no YouTube, mano. Eu vinha pra cá. É, como eu falei pra vocês. Meu pai se internava no hospital aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Daí, o pai ficava internado no hospital, tadinho. E era eu e a mãe. Fazer as coisas de casa. Tipo, se formar. Ela ia trabalhar, ia pra escola. Foi um perrengo fodido, mano. Eu tava bem triste. Sem meu pai pra perto, né. Na formatura. Daí, deu do que deu. É triste, mano. Mais bola pra frente, né. Tomara que essa pandemia acabe tudo. E de Deus nos dê muita saúde. E a gente volta e... Trabalhar tudo nós. Mais bola pra frente, né, gente. Vamos conhecer o lugar aqui. E vem aqui pra... Vem aqui, gente. Aqui é muito bom de morar. Tudo calma aqui também, mano. Faz um bom tempo que eu não venho aqui, velho. Os malucas ali me vendo ali. Pô, esse cara tá com uma câmera, velho. Desce de retardado. Aqui tem uma escola aqui, ó. Pô, tomara que dê tempo pra gravar tudo aqui, né, mano. É material pra caralho pra gravar. Aqui era uma coisa de surf, ó. Embaú surf. Geral surfava pra cá, né. Ai, ai. Aqui é onde o pai se internava, tadinho. Aqui tinha uma cantina. Tinha uma cantina ali, mano. O pai se... Daí a gente ia comer aqui. Ia ver ele até. Tadinho. É a época triste até. Então, gente. Se vocês têm os pais, a mãe de vocês, dêem valor. Quando eles forem embora, vocês vão ver a diferença, ó. É aqui, ó. Clínica São José, ó. A cantina aqui, ó. Que a gente vinha aqui comer. Daí a gente entrava aqui. Ia ver o pai, tadinho. Se eu chorar um pouco, por causa das lembranças, tá, gente. Muita coisa, velho. O pai também, tadinho. Sofreu muito. Não se cuidava muito, tadinho. Mas agora tá com Deus, né, gente. Temos que ser forte. Depressão é algo sério, velho. Até é bom fazer vlog pra vocês. Pra eu sair um pouco dessa deprê. Então, gente. Me recomendo lugares pra eu ir, tá, gente. E isso aí. E ajuda o canal aí. Deixando aquele likezinho. Se inscrever no canal, clica no sininho. E quando for ver o vídeo, desativa o adblock, hein. Porque com os anúncios, me ajuda. Me ajuda a ganhar dinheirozinho pra ajudar em casa. Espero arrumar emprego também. Ó aqui, ó. Instituto São José. Conhecido como IPQ, né. Isso aí, meu irmão. Ó o caminho pra ir pra praia, ó. Abemos praia. Praia, 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 praia. Praia, praia. Tô que nem um retardado aqui, velho. Ah, é bom ser feliz de vez em quando, né, mano. Depois eu só vou fazer vlog só quando estiver na rua, só, meu amigo. Vou fazer o seguinte, ó. Gravar aqui pra ir aqui, ó. Eu acho que pra cá aqui é o centro histórico de São José. Pra lá é a ponta de baixo. Que é outra área, né. Então, eu vou dividir esse vídeo em partes, meu amigo. Eu mostro aqui o centro histórico de São José pra vocês. E outra área, eu mostro o ponto de baixo pra vocês. Tá bom, minha gente? Eu sempre olho pro dois lados e vejo se tá vindo carro, ó. Óbvio. Ih, caralho, meu nego. É, vamos morrer, vamos morrer, diabo. Vamos morrer. Vamos não. Ai, ai. Com uma câmera, dá pra gravar mais tempo, mano. Só que sem câmera fica ruim, né. Deia só no celular. Eu não sei porque esse povo tá vendo se eu sou feio ou por causa da minha máscara ou porque eu tô com câmera. ou é a feiura ou é a câmera ou o celular. Aqui é uma floricultura, ó. Pô, dava de cortar essa rua aqui, velho. Tô querendo dar um balão pro lá. Eu sou muito burro mesmo. Eu sou muito burro mesmo pra entrar em rua, velho. De vez que cortar caminho, não. Pegar um atalho, não. Pegar a rua é mais difícil. Eu sou uma anta mesmo. É anta games. Vamos lá, então. Mostrar aqui onde é que é o teatro aqui, né. Um pouco mais da pracinha aqui. E bora pra praia, né, mano. Galera pediu pra gravar tudo de uma vez. Nando, vai gravando e vai falando aí, pô. Porque quando tu vai pausando tem coisa que a gente não viu. Beleza então, né, mano. Tá vendo os motoqueiros aí pra eles não ser saltados. Tá vendo? Bora. Então vamos gravar então mais lugar aqui, mano. Cara, se eu tivesse uma moto eu botava aquelas motos no capacete. Fazia de vlogzinho, né, mano. Era massa também até. Lanche de portão. Tudo tem que ter máscara aqui, mano. Ah, dá pra ir por aqui também, ó. Pra ir pra praia. Beleza. É, mais pra frente eu acho que a ponta é de baixo. Que eu vou deixar pra próxima área. Outra hora. Vamos aqui na pracinha então, gente. Se eu não me engano, o teatro é lá, mano. Vamos jogar lá que é. Lugar bonito, né, gente? Aqui também quando era sábado tinha umas coisinhas massa aqui, velho. Aqui antigamente enchia água, pô. Era massa aqui, ó. Como é que se faz aqui? O chafariz, né? Desse água por aqui era legal. Espero não cair aqui, né? Olha que legal, mano. Tipo se fosse um mapa aqui, ó. O Brasil ali, ó. Jugar massa pra vocês, ó. Vamos gravar aqui. Ué, amigo. Olha que legal, ó. A bússola aqui, ó. Portando pro norte, ó. O mapa aqui do Brasil, ó. É as escaravelas aí, ó. Vasco da Gama. A África aqui, ó. A África. As Europa. Aqui. Mais lugar, não sei se dá de ler, ó. Arquipela dos Açores. É tipo representado os peixinhos aqui, ó. Muito top, né? E aqui, o que que é? Ah, tá. Aqui é Santo. Acho que é São José, né? Tanto é que o nome do nosso município é São José. Por causa do santo, né? Óbvio. Não, vai ser o quê? Vai ser São Pedro. Bomba da Paz. Bomba rola. Aqui, ó. Boa de mamão. Tem muito pra cá. Aqui em Floripa. Ó, legal aí, ó. Ó. Aqui era massa porque enchia tudo, velho. A água vinha até aqui, ó. Enchia tudo. Era legal. Aqui, ó. Quem quiser ler a história aqui, ó. Só pausar. Vou deixar um tempinho aí, ó. Pausa e leia. E não vou ler pra não ficar tão chato o vídeo tão monótono, né, mano? Aí, ó. Monumento aos 250 anos de São José. São José é um município bem antigo, mano. E bem bonito também. Tá sendo melhor que Floripa, até. Porque Floripa tá acabado já. Porto Alegre dos Casais. Olha, vou cair. Tem muita coisa massa aqui, mano. Legal. Eu queria fazer um ciclo aqui pra mostrar pra vocês o que tá escrito. Daí vocês vão lendo aí com calma aí. Vou pausando. Cara, aqui é muito bonito de ir, mano. Sábado. de sábado também, mano. Quando era, tinha feirinha aqui. Mas por causa da pandemia parou tudo. Pulando! Aqui é a estátua massa, ó. Cara, muito top isso aqui, mano. Muito bem bolado, velho. Mas tem 4GB livre pra gravar à vontade, eu acho. Depois joga tudo no YouTube. Saia aqui, ó. Saia pra cá. Eu não lembro se o teatro era aqui, velho. Tiraram o teatro. Tinha o teatro aqui, mano. O teatro era legal também. Então, gente. Vou gravar aqui o Centro Sol de São José. E outra hora eu gravo o... Como é que fala, mano? A ponta de baixo. São lugares diferentes até. É, pô. Eu acho que o teatro tiraram até. Que era municipal aqui, ó. De votação. É, o teatro tiraram, gente. Tinha o teatro pra cá, mano. Não sei se fez muito sucesso aqui ou não. Resolveram tirar. Ainda mais com pandemia. Mas era por aqui. Mas isso aí também é fazenda também, né, mano? Ó, um lugarzinho pra fazer um ranguinho aí, ó. Mas tem que ter máscara. Ó que massa, pô. De pra praia, pra cá. Ó que legal, hein, velho. Espero desgravar tudo, mano. Imobiliário aqui, ó. Quem quiser comprar casas aí, ó. Terreno, ó. Vem aqui, ó. Imobiliário, Adrumon. Compre ou vende seu imóvel na Adrumon. Fazendo propaganda de graça pros caras aí, ó. Depois dá um desenho pra nós. Ó o mar aqui, ó. Olha o mar. Queria um mar aí, ó. Ó que massa, velho. Claro que eu não vou na água porque eu tô de tênis aí, ó. Queria pegar a sandália. Olha que legalzinho, mano, ó. Como é bonita aqui, velho, ó. Cara, eu nunca vim pra cá. Essa parte aqui do mar. Nunca deu tempo de vir. Exclusive é pra vocês aí, ó. Já pensou, pô? Morar aqui em umas casas dessas aí, ó. Tem o quintal sem o mar, velho. Coisa bonita, né, mano? Natureza aí, ó. Bonita pra vocês aí, ó. Saiu de casa e aproveito mais aí a vida de vocês aí, ó. Depois a gente morre e se arrepende de tudo. Legal, né, gente? Marra. Aí, ó. Deus deu o mar pra nós aí, ó. Ah, não, trapiche lá, mano. Vamos pra lá, então. É, boa. São José é muito bonito, velho. Tá melhor que Floripa, até. Floripa não tá... Mais cuidado, não, mano. São José tá... Piano de 10 a 0 de Floripa, velho. Legal, né, mano, aqui? Colégio domingo, valeu a pena sair de casa, velho. Gravar um videozinho pra nós aí, ó. Então deixa aquele like no vídeo e aí se inscreva no canal. Aí, ó. São José. Se quiserem também eu vou pra Palhoça pra vocês. Gravar Palhoça. Dê esses dias aí, gente. Que vlog tá rendendo mais, né? Melhor. Vlog é mais massa, velho. O que a gente vai fazer? Pracinha aqui, ó. Pessoal jogando bola. Pessoal aqui na pracinha. Vendo mar. Mostrar até lá, aponta. Depois vai no trapiche. Também é legal. E vai chover, talvez. Que chova. Não tem nem que a chuva. Olha que legal, gente, ó. Pracinha massa aí, ó. E é bem cuidado aqui, pô. Não é que nem Floripa. Que tem lixo no chão aqui, ó. Aqui o pessoal respeita mesmo. Natureza. Tem que ser que nem em Japão, mano. Joga uma coisa no chão. Tem que mutar. Vontade de jogar na pré, pô. Mas... Se não me engano aqui, acho que é poluído, acho. Nem lembro. Massa vir com os amigos aqui. Ó, legal aí, ó. Tem até academia pra galera aí, ó. Brincar, ó. Pessoal batendo bola ali. Grama sintética. Tem até... Normal, ó. Que massa. Aqui não tem que fazer jogar, não. Não, tem pedra aqui. Tem que ir pro outro lado, então. Ó, rede de esgoto ali, ó. Poluindo o bagulho aí, ó. Levar tudo pro mar. Que pena, né? O ser humano destruindo a própria natureza. Infelizmente, acontece isso. Se não tivesse essa rede de esgoto, ó. Ainda tem o mar poluindo. Dava da galera nadar tudo aqui. Mas fazer o quê, né? O ser humano estraga a própria natureza. Olha aí, ó. Rede de esgoto aqui, ó. Isso aqui é ruim, velho. Vai, vai. Olha que legal. Vou até um pouco aqui na terra aqui. Na praia dali. Olha como linda é a nossa natureza, velho. Alguém deixou o chinele de mirem ali, ó. Andou brincando aqui. Olha o mar. Pra lá, São Miguel e no Campeche. Lá tem mais ilhas. Porque eu vou tentar ir lá. E lá é Floripa também, mano. Então, mano. Eu tô... Posso... Nas folgas. Quando eu estiver trabalhando nas folgas. Pega o dinheiro. Vou saindo de casa. Mostra o lugar pra vocês, mano. Que vocês acham uma boa, né? Tem um rapaz aí. O senhor de idade tá rafiando ali, ó. Tentando pescar, ó, acho. Legal, né? Tá bom caminhar na areia, mano. Ainda mais... Descalço. Poderia vir pra cá. Cortar caminho pra aqui também, ó. Que também dava. Mas eu... Pra rua sou muito burro, até. Ah, pra lá não tem como ir lá, fechado. Olha que legal, ó. Saiu o mar aí pra vocês, aí, ó. Que achava que São José não tinha mar, ó. Show, botários. São José é melhor que Floripa, velho. Bem melhor. Agora a gente vai voltar. Vamos lá no trapiche, lá. Vou mostrar pra vocês o trapiche. Porque lá não tem final de rua, ó. Não tem como ir pra lá. Lá é propriedade privada. Daí, senhor. Acabei de dar bela ainda. Então, bora contornar aqui o caminho, aqui, tudo. Então, gente. Estão gostando aí do vídeo aí? Da livezinha aí, mano? Deixa o likezinho aí. Se inscreve no canal. E ajuda nós aí, mano. Não usa de bloco. Pra gente poder ganhar alguma coisa com os anúncios aí, gente. Deixar aí em casa. Tamo aí, junto aí. Valeu. Que que é massa vir no domingo, velho. Vem aqui, brincar um pouco aí, ó. Fazer um piquenique aí, ó. Tamo junto, agorizada. Tamo junto, misturador. Aqui, ó. Vou dando blusa ali, ó. Pra ficar Natal, ó. Vai ficar show de bola aí, ó. À noite, ó. Ó, vocês conseguem ver aí, ó. Me dá um zoom um pouco. Pô, aqui à noite vai ficar muito bonito, velho. Prazer aqui, tudo claro. Claro, velho. Então. Vamos lá no trapiche agora. Já percebeu, se eu chego lá. Acontece que nem estava na costeira. Foi atravessar o trapiche, quase derrubou a bola no mar. Sei lá, não é pra vantar agora, não, velho. O vlog é sensacional, não é pra vantar agora. Quero ver se eu mostro pra vocês a ponta de baixo também. A ponta de baixo, palhoça. Não sei se quiser, mano. Só comentar pra nós aí, ó. Eu quero. Hashtag eu quero mais vlog. Prazer mais vlog pra vocês. Vlog é sempre massa, né, gente? Vamos agora com o trapiche agora. Ó, sabe que legal o trapiche? Tem tipo uma história aqui, mano, ó. Contando um pouquinho aqui, ó. A memória qualificou, ó. Então eu vou gravar no chão aqui, ó. E aí vocês vão pausando aí, ó. Vão vendo aí. Atitude, longitude aí, ó. A bússola, podendo por várias direções. Norte, sul, leste, oeste. Milhares aqui viveram. Agora nós vivemos aqui. Somos aqui agora, deles. Mas também logo passaremos em milhares, ok? Em milhares de outros virão. Nossos descendentes. Então que tipo de cidade, de mundo, deixaremos para eles. Né, mano? Ó a nossa rua aqui, ó. Benjamin Sherlock, ó. Que é o comerciante. Ah, isso aqui é tipo uma memória do que se foram. É, pô, rua de... É, pô, rua de... Aqui é muito bom para gravar, Pena, que é muito bom para gravar. Pena, não vai dar de gravar tudo aqui. Memória que está acabando já. Tem que comprar uma câmera para fazer vlog, viu? Senão, não dá. O legal é que é calçado, né, velho? Várias histórias aqui. Tem tudo um pouco, mano. Contando aqui histórias de São José, tudo feito de desenho, mano. Muito top, velho. E agora a gente vai pela esquerda aqui ou vai para a esquerda aqui? Vou gravar um pouco mais aqui de baixo aqui. Onde os barcos desembarcam aqui, ó. Embarcam aqui também. Para o pessoal piscar. Vem aqui na direita aqui, mano. O barco vem por aqui, ó. Desamarra aqui, ó. O pessoal, embarca tudo para cá. Para quem não sabe, né? Já que nem a gente não conhece muito. Olha aqui. O cara está morrendo com vontade de jogar no mar, mano. Mas não pode. Está poluído, tio. Então, nem se está frio, não. Eu jogava mesmo. Mas está poluído. Lugar bonito, né, gente? Olha aqui. O barco vem por aqui, ó. O barco vem por aqui. O barco vem por aqui, ó. a gente vai fazer blog